O que você vai aprender nesse vídeo é uma coisa pra quebrar barreiras aí, tá? Nossa, a tocabilidade. Então eu espero que contribua muito. Já vai deixando o like, porque esse vídeo aqui tem um conteúdo diferente mesmo. E muito legal, tenho certeza que você vai gostar. Se você não é inscrito, que é o de paraquedas aqui no canal, se inscreve aí, tá? Que toda semana tem conteúdo novo. E bora estudar depois da vinheta. Hoje aqui nessa aula é uma dica muito legal pra você criar suas frases. Mas independente se você toca violão de sete cordas, fazer baixaria, se você toca violão, guitarra. Mas pra você criar suas frases. E o que que é? Você cair na cabeça do tempo sem ser a nota do arpejo. E assim, eu vou dar várias possibilidades aqui pra vocês, né? Eu quero que você apegue o conceito e aprenda a estudar sozinho, que isso é importante, tá bom? Então o que que seria isso aí de não cair na nota do arpejo? Vamos partir do princípio que quando você toca a nota do arpejo, não vai ficar ruim. É quase impossível que fique ruim. A não ser que você toque tudo errado esbarrando nas cordas. Mas a nota do arpejo, ela faz parte do acorde. Então não tem como soar fora, concordam? O que que a gente tem no arpejo? A gente tem primeira, terça e quinta na tríade. E quando é tétrade, primeira, terça, quinta e sétima. Então se eu tô num acorde dominante, eu vou pegar só o sete pra resolver no dó. Se eu tocar o sol, já tem harmonia. Pensa assim, tem alguém tocando essa harmonia. Se eu for lá e tocar o Fá, que é a sétima, o Si, que é a terça, ou qualquer uma dessas quatro separado, não vai soar fora, porque são as notas do arpejo. E principalmente na cabeça do tempo, isso faz muita diferença, que é no tempo forte. Então se você toca uma nota fora do arpejo, na cabeça do tempo, fica ruim. Mas o que eu quero ensinar a vocês é que todas as notas são possíveis. Tudo é possível na música. Vai muito do que você está fazendo antes e pra onde você está indo. Porque simplesmente, se eu estou no sol com sétima aqui, e eu invento de tocar o Mi bemol. Mas assim, só ele. Sem fazer uma frase, nada. E aí na cabeça do tempo eu toco esse Mi bemol. Pensa nessa cadência aqui. Aí eu faço isso aqui. Sabe? Só fazer isso daqui fica estranho. Já é uma nota perigosa esse Mi bemol. Então, se eu fizer, por exemplo, uma frase e cair nela, esse Mi bemol, o que ele é do Sol 7? Ele é a décima terceira bemol. Então, pode ser, olha. Sol com sétima e décima terceira. Se eu fizer uma frase, olha. E cair com ele na ponta aqui, olha. Poxa, ficou leu pra caramba. Outra frase, agora vindo de baixo. Já ficou legal. E você vê que eu caí com ele na cabeça do tempo. Mas não é isso que esse vídeo vai ensinar. É você continuar a frase. Então, aqui deu certo o Mi bemol. Mas eu pego uma quarta aumentada, talvez uma quarta. Pode ser que, dependendo, não fique bom. E lógico, nesse caso, como eu estou repousando, tem que ver se a melodia vai permitir isso daí. Mas, no caso aqui, eu quero assim, olha. Vou pegar assim, olha. Você que já toca algumas frases e tal. Você, geralmente, vai estar fazendo frase em que você vai cair na nota do arpejo na cabeça do tempo. Por exemplo. Olha, cai no Si, olha. Está aqui, olha. 1, E, 2, E, 1. Viu? 1, E, 2, E, 1. Cai no Si, olha. Que é a terça do Sol 7, na cabeça do tempo. Beleza. Se eu cair no Sol também, olha. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. Funciona também, é lógico. Cai no Sol. Só que se eu cair numa nota aqui, olha. Aperto desse... Vamos voltar no exemplo anterior do Si, né. Vou cair agora, para deixar bem, assim, um choque. Vou cair no Si bemol, que é a terça menor do Sol 7. Então, se eu só parar ali, olha. Vixe, já fica ruim só de ouvir. Se eu tocar e parar, vai ficar horrível. Não rola, terça menor, num acorde maior, né. Só que se eu tocar. Olha, fiz uma aproximação. Eu caí na cabeça do tempo, caí nessa terça menor. Só que já na próxima nota, eu já... Já fui para a terça. Então, eu dei uma atenção e já resolvi. Vou pegar essa terça menor, por exemplo, em outro lugar. Vê que na cabeça do tempo, eu estou caindo no Si bemol. Que é a nota do... Dentro do Sol 7, não dá para você tocar um Si bemol. Não dá, entre aspas. Porque eu toquei aqui, ficou legal pra caramba, né. Só que é aí que está. Você não está repousando no Si bemol. Você está usando ele como uma nota de passagem. E você sabe que isso já pode dar certo. Eu sei que você sabe disso. Uma nota de passagem, eu posso tocar qualquer nota. Só que na cabeça do tempo, isso vai dar um choque mais interessante ainda. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. Poderia cair no Si, né, na cabeça do tempo. 1, E, 2, E. Cair no Si. Não se preocupa com o restante da frase. Eu estou criando na hora aqui. Mas presta atenção nessa nota da cabeça. 1, E, 2. Agora normalzinho, ó. Menos tensão, está vendo? Tensão. Ó. Ó. Segurei mais tempo nesse exemplo. Acabei de criar. Mas olha que legal que fica. Eu segurei, deixei aquela tensão no ar e depois aproximei para a terça maior. 1, E, 2, E. Ó que legal. Lógico, toma cuidado sempre com a melodia, né? Mas viu que legal? Cair na terça menor. Eu já peguei a terça menor que é para causar impacto mesmo. Mas você poderia usar algumas dissonâncias que não iam chocar tanto. Por exemplo, uma nona maior não vai fazer diferença. Assim, não vai dar esse choque. Mas vai dar um saborzinho legal. Ó o Mi 7 para ir para o A maior, ó. Vou fazer uma nona aqui, ó. Com o Fá sustenido, que é a nona do Mi, caindo na cabeça do tempo. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. Ó que legal. Você viu que ele dá um sabor diferente, né? Se eu usasse a nota da tríade não ia dar esse sabor tão interessante, né? Ó, se eu usasse o Mi, por exemplo. Fica legal também. Mas a nona dá um sabor diferente, né? E agora eu vou usar, por exemplo, a nona bemol na cabeça do tempo e vou aproximar para essa nona depois, ó. 1, E, 2, E. Ó. Vou usar o exemplo da terça menor aproximando para a terça maior. Do mesmo jeito que eu fiz um Sol, só que agora em Mi, ó. Legal demais, né? Isso, gente, dá certo em qualquer nota que você fizer. Tem notas que vão dar mais tensão ainda. Mas o problema é o que você vai fazer depois. Porque se você para naquela tensão e deixa, em muitos momentos não vai ficar bom. Então experimente. Uma das coisas mais importantes nessa dica de você aproveitar bem isso é não só sair tocando ah, vou usar a nona agora e tal. Mas assim, pensa para onde que você vai acabar, tá? Você vai ter que acabar numa nota do arpejo, por exemplo, para dar um sinal de resolução. Que nem aqui eu estou fazendo Mi 7 e Lá. Tensão. Mas, ó, relaxei. Né? Fiz a frase aqui, fiz o arpejo e acabei no relaxamento. Acabei no Dó sustenido que é a terça do Lá, né? Ó. Tensão. Tônica. Tônica do Lá, né? Então. Relaxou. Tensão. Então saiba onde é que você está indo, né? Tenha isso na sua cabeça. Lógico que com bastante treino você vai facilitando a sua vida nisso daí, né? Vai tendo mais facilidade, teu dicionário vai aumentando. Então é legal sempre você explorar novas possibilidades. Então quando você for estudar isso daí faça frases mais simples e depois você começa a fazer essas aproximações. Ó, uma frase bem simples aqui, ó. Caindo na terça aqui do Dó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Dó maior, tá? Cai com o Mi na ponta. Eu posso cair, por exemplo, no Mi bemol e já vir para o Mi, ó. Só que assim, como eu parei ali, né? Você vê que eu não fiz mais nada. Fica um pouco estranho. O interessante é fazer essa tensão e acabar numa frase ainda, né? Ou um pouquinho mais curta. Tá? Então sempre experimente. Tenha um bom senso de como você usar. Porque possibilidades não faltam. Mas não é tudo que fica bom, né, gente? Beleza? Espero ter ajudado. Curta esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. e não deixe de acompanhar os vídeos do canal. Toda semana tem vídeo novo aqui. Fiquem com Deus e bons estudos. anos atrás. Tchau! Tchau!